Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade a série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui, sempre puxando mais para o lado das humanidades, da filosofia, do ensaio, que sempre envolve a investigação histórica, a antropologia, a sociologia, a filosofia e a ciência política, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, A Cultura Importa, Fé e Sentimento em um Mundo Sitiado, Roger Scruton. Roger Scruton é nascido em Bursling Thorpe em 1944 e faleceu em 2020. Ele nasceu em 1944 e faleceu em 2020. O Roger Scruton é o nome mais expoente do neoconservadorismo, do conservadorismo moderno, e já vamos falar desse autor propriamente dito. Mas antes de continuar, eu gostaria de avisar que esse canal é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizados para venda para todo o Brasil, na sua página do Instagram. Eu vou deixar a página do Instagram deles na descrição desse vídeo. E se vocês falarem que encontraram o Sebo Só Pepitas através desse canal, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, aos museus, as idas aos teatros, ao cinema, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, gasta para ficar mais rico. Bom, também vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu blog, que se chama www.peloreves.blogspot.com Lá vocês encontram os meus livros para baixar em PDF. Então os livros que eu escrevi, vale muito a pena, espero que vocês gostem. Leia os livros, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dos livros. Quase todos os meus livros dá. Como por exemplo, Uma História dos Movimentos Nacionalistas, onde eu faço um aparato dos principais movimentos nacionalistas do século XX, que está lá disponível, tem o Bellum, a Guerra como Atividade Humana, que eu analiso a guerra, muito inspirado em autores como o Clausewitz, o John Keegan e o Kelly também, da Guerra dos Selvagens, antes da civilização também. Falo da trajetória da guerra, do surgimento da pólvora, da guerra na terceira dimensão, guerra aérea e tudo mais, está tudo lá também. A minha trilogia de aventuras, Aventuras do Nosso Bueno, que são romances históricos que se passam ambientados em períodos da história, como na Revolução de 1924 aqui em São Paulo, na Guerra Subespanhola também, né? Tem o Hispanidade para o Mundo Lusóforo do século XXI, onde eu defendo a Hispanidade para o Mundo Lusóforo, o Mundo Português do século XXI. A minha magnum opus, Cadastros Brancos, né? Que é onde eu analiso, onde eu faço um histórico dos movimentos punk e skinhead, principalmente de São Paulo, né? Registrando os eventos de um período que abarca até 2020, a terceira edição, a edição definitiva do livro, está lá para baixar em PDF também. E vocês podem converter de PDF para EPUB e para ler no Kindle. Todos eles estão diagramados, já prontos para ler no Kindle, tá certo? Se vocês tiveram interesse de comprar os livros físicos comigo, vou deixar também na descrição desse vídeo aqui o meu e-mail, que é o dvh10.com. Vocês podem me mandar o e-mail e eu explico como faz para adquirir os livros físicos, tá certo? Bom, vamos falar do livro de hoje, então, do comentário, A Cultura Importa. O Roger Scruton, nascido no Reino Unido em 1944, falecido também no Reino Unido em 2020, ele estudou no Jesus College e também em Cambridge. Ele fez um trabalho na Europa Oriental que lhe rendeu o título de Knight, Knight de Cavaleiro da Monarquia Britânica, né? Um dos maiores títulos também, né? E o Medal of Merit, medalha de mérito também, quando ele se tornou Knight, Cavaleiro da Monarquia Britânica, ele se tornou um conservador, principalmente depois dos acontecimentos do maio de 1968 em Paris. Ele vai apoiar também a Margaret Thatcher por um tempo, mas depois do contexto da Guerra das Malvinas, que para os ingleses é Falklands, né? Para os argentinos é Malvinas, e para os ingleses é Falklands. Depois dessa guerra ele se afastou um pouco desse apoio explícito a Margaret Thatcher, mas sempre continuou sendo um nome expoente do tradicionalismo e do conservadorismo. Ele é considerado o autor conservador mais influente desde Edmund Burke, Edmund Burke do século XVIII, né? E ele é mais influente até, chegou a ser mais influente, principalmente recentemente, com essa onda da nova abertura cultural, principalmente em países como o Brasil, do mercado editorial, o Roger Scruton fez muito sucesso. E principalmente os livros dele, A Beleza Importa, esse aqui é A Cultura Importa, ele tem um que é A Beleza Importa, ele tem o How to be a Conservative, como ser um conservador, O que é conservadorismo também, ele tem esse livro, O que é conservadorismo, ele fez estudos sobre o sexo e a estética também, ele escreve muito sobre as artes, nesse livro aqui ele fala muito das artes, principalmente a música, né? Ele também era um grande admirador da música, se eu não me engano era músico também, mas ele era um grande admirador da música. E eu tenho um livro dele, que um dia eu vou fazer um vídeo também, que eu gosto muito, foi o primeiro livro que eu li dele, que se chama As Vantagens do Pessimismo, onde ele vai explicar o cálculo da soma zero, da falácia da soma zero, ele fala das vantagens de você ser mais realista, que está muito imbricado e muito tênue com o pessimismo, do que você seguir na política utópica, idealista e tudo mais, né? Bom, nesse livro aqui, A Cultura Importa, ele vai falar basicamente sobre a ameaça que a cultura ocidental está tendo, principalmente com o multiculturalismo e o Islã, principalmente o Islã, ele cita muito o Islã na Europa, né? Mas ele fala que uma grande cultura é aquela que resiste ao teste do tempo. Se a cultura sobrevive ao teste do tempo, ela vai ser muito mais fortificada. No livro, logo na introdução, ele vai falar e vai citar o Spengler, ou Oswald Spengler, que falou sobre culturas também. E eu tenho um vídeo falando da decadência do Ocidente, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o comentário que eu faço da obra do Spengler, que o Spengler vai falar, e ele se inspirou muito no Herder, no Herder, quando ele escreve isso, né? Aquele outro alemão, Herder, que ele fala que a decadência começa quando a cultura é substituída pela civilização. O teste do tempo substitui a cultura pela civilização. E daí você tem um declínio. Ele vai falar, principalmente, que esse grande declínio se dá após a Revolução Francesa. Muitos têm a Revolução Francesa da liberdade, igualdade, fraternidade, né? Daquelas... dos ideais da Revolução Francesa, como o início da Idade Contemporânea. Mas pouco se fala de uma outra Revolução, o que aconteceu um pouco antes da Francesa, do outro lado do Atlântico, na América, em 1776, a Revolução Americana, que ela é uma Revolução que... Ela sim pode ser considerada uma Revolução que forjou, basicamente, mais o Ocidente do que a própria Revolução Francesa. Porque a democracia norte-americana, a Constituição norte-americana, e praticamente tem 200, quase 300 anos, e elas são intactas. É a mesma, não mudou. A França teve várias repúblicas. Proclamou várias repúblicas ao longo da Revolução Francesa. Teve o Napoleão, teve o Napoleão III, o sobrinho do Napoleão, o Luís Bonaparte. Foi interrompida por várias ditaduras. Uma delas, inclusive, foi a do próprio Charles de Gaulle, o herói da Segunda Guerra, o general Charles de Gaulle e tudo mais. Então, se eu não me engano, foi quando foi proclamada a última república francesa. Mas a América, não. A América se manteve coesa, se manteve forte. E para o Ocidente, a gente deveria considerar a Revolução Americana. Ele fala, por exemplo, que a... A cultura ocidental, ela começa com o cristianismo em Roma, ela vai começar com o cristianismo em Roma, passando pela Renascença, desculpa, passando pela Idade Média, depois a Renascença e, finalmente, o Iluminismo, né? Então, começa quando tem a cultura judaico-cristã, quando o cristianismo toma conta de Roma, mas não que Roma é a Grécia pagã, não tenha sua contribuição. Claro que tem. Mas ele considera o início, quando o mundo antigo se torna cristão, até a explosão da ciência com o Iluminismo, né? Bom, o Roger Scruton, então, ele é um grande pensador dos Tories. E tinha os Tories e os Whigs. Os Whigs eram os liberais e os Tories eram os conservadores. Que depois vai se unir, né? Vai surgir os liberal-conservadores contra os partidários do Labor's Party, do Partido Trabalhista, né? É basicamente parecido com o que aconteceu no Brasil no século XIX. Os Saquaremas eram os conservadores. E os Lusias eram os liberais, né? Saquaremas e Lusias, né? Bom, o Roger Scruton, então, ele vai falar que todo poder centralizador, todo poder centralizado, ele é totalitário, né? E ele defende nesse livro a alta cultura. Ele fala, por exemplo, que não necessariamente a cultura de massa, a cultura popular, deveria ser antagônica à cultura erudita, à cultura da alta cultura. Ele reconhece que a alta cultura é propícia de uma elite, né? Basicamente uma elite vai usufruir dessa alta cultura, não vai ser todo mundo. Mas ele fala que nos tempos de hoje, com a facilidade da tecnologia, da internet, uma série de coisas, principalmente o autodidata, ele tem a possibilidade de se informar pela alta cultura, mesmo ele nascendo num local que não tem nem biblioteca, que não tem recursos e tudo mais, ele pode se informar e estudar através disso. E isso é verdade. Outro dia eu estava vendo uma palestra da Universidade de Chicago, eu estando aqui em São Paulo, no Brasil, pude assistir uma conferência de uma... proferida na Universidade de Chicago. Então hoje, se aboliu as fronteiras, enquanto a internet é mais anárquica, mais livre, e você tem a possibilidade de se informar mais, de estar mais por dentro das coisas. E é um esforço que todo mundo deveria fazer. Se os arranjos simples das músicas populares, que são repetitivas, tem um refrão que é repetido cinco vezes numa música de três minutos, você pode tentar introduzir para a criança na escola, um Bach, um Mozart, um Beethoven, um Chopin, por que não tentar introduzir para a criança e ensiná-la a isso, né? E aí você cai no que ele chama de capital cultural, que é o... quem chama de capital cultural não é o Scruton, é o Pierre Bourdieu. O capital cultural vai ser aquele que a família vai transmitir para a criança e as relações que a criança tem ao longo da vida vai determinar a cultura que essa criança tem, que vem do berço, né? Não adianta a gente querer exigir que numa periferia que se escuta funk vai ser estimulada a música clássica. Mas a educação está aí para isso. Os professores... Eu sou professor da rede pública. Os professores estão aí para isso, para instigar e incentivar a cultura uma realidade diferente que o aluno tem. É legal quando a escola faz alguma coisa voltada ao hip-hop, ao rap, até mesmo ao funk. Eu acho interessante que faz parte do mundo, do universo do aluno. Mas a escola está lá para deixar o aluno ter contato com uma coisa que está fora do seu universo também, com a alta cultura, com civilizações antigas, com história, com música erudita, com artes plásticas e tudo mais. Ele vai falar nesse livro também da piada. Que a piada está muito ligada ao gosto. E aí ela é uma coisa cultural e ela é totalmente ideológica. Uma boa piada só tem graça quando ela é aceita pelos demais. Hoje, com o politicamente correto, basicamente se acabou com a piada. Mas existe a piada de mau gosto. Por isso que ela está ligada ao gosto. E ele vai falar, falando da piada, que o Duchamp, quando colocou aquela obra dadaísta do Mictório, que é La Fontaine, a fonte que ele falava que era o Mictório, que era a negação da arte, a destruição da arte e tudo mais, na verdade aquilo era para ser uma piada, uma piada de mau gosto. Uma vez que o Scruton defende a beleza, defende a arte clássica. Só que, muitas pessoas começaram a divagar sobre aquilo, começaram a filosofar sobre aquilo, sobre a negação da arte, sobre os marginalizados que não têm acesso à cultura eleita e erudita, que também têm a sua forma de se manifestar de uma forma mais simples e tudo mais, que vai dar origem e sustentação ao movimento dadaísta. E ele fala que aquilo era para ter sido uma piada de mau gosto. Mas, mesmo quando a piada é de mau gosto, se tem, depois, posteriormente, a divagação e as ideologias em cima daquilo. Por isso que ele fala que a cultura é muito importante. E a cultura importa muito mais do que até o aprendizado. O aprendizado da criança é uma coisa, mas, para que ele exista, deve-se haver a disseminação e a fortificação da cultura em si mesmo. Ele vai falar que a cultura ocidental, por conta do seu laicismo, de ser laica, consegue englobar outras culturas também. Por exemplo, o conto das mil e uma noites também faz parte da nossa cultura ocidental, embora seja oriental. Ele vai falar do Eduardo Said também, já vamos falar do Eduardo Said, na sua obra, O Orientalismo, que eu tenho um vídeo falando no canal do Orientalismo, vou deixar na descrição desse vídeo. O Orientalismo, que ele faz uma análise do Ocidente exógena, de fora, do exterior. Ele tenta falar como o Ocidente interpretava o Oriente, mas olhando a tentativa de olhar a partir do Oriente, criticando o Ocidente. E o Roger Scruton critica essas posições do Eduardo Said e também do Relativismo. Ele vai falar da Risada, a Risada, que ela é universal, o ato de rir é universal. E aí eu lembro daquela passagem do filme 1492, A Conquista do Paraíso, quando o Colombo chega na ilha de Guarra Rani, na América, e ele encontra os índios taínos, e aí eles começam a dar risada, os índios, e depois os espanhóis começam a dar risada também, e num sinal de amizade, num sinal de submissão, talvez até dos indígenas, mas num sinal de passividade, a risada é universal, a risada é amigável, ela é universal. Então, duas culturas muito distintas se entendiam através do riso. Bom, então a cultura ocidental, pela sua laicicidade, ela engloba as outras culturas. E isso vem desde o período helenístico, desde o Alexandre o Grande, que fez um império partindo ali para a Pérsia, partindo para o Oriente, que nesse império helenístico, ele adaptava e incorporava elementos da cultura local. E é o que acontece na Europa, basicamente hoje, que vem incorporando os elementos islâmicos. Ele vai falar, inclusive, do Averrois, Averroá, ou Averrois, que era um matemático, que foi o que traduziu Aristóteles na Idade Média, nos países conquistados pelos muçulmanos, quando o império muçulmano tinha sua capital basicamente em Bagdá, no Iraque. Depois vai vir os turcos otomanos. E ele vai falar dos países islâmicos, por exemplo, que no final do século XIX, o Líbano teve uma revolução cultural muito forte. Eu faço um adendo, que ele não coloca no livro, da modernização da Turquia, pelo Ataturk, Mustafa Kemal Ataturk, que modernizou a Turquia, e foi do império otomano. Então, ele fala que não necessariamente o islã, não tem cultura. Claro que eles têm cultura, mas eles vêm destruindo, por conta do fundamentalismo, a cultura ocidental europeia. E ele vai falar, por exemplo, de coisas absurdas, como no Irã, onde se proibiram e perseguiram vários poetas iranianos, e lá eles têm como verdade os protocolos dos sábios de Sião. Eles levam a sério, e têm como verdade os protocolos dos sábios de Sião, sendo antissemitas, anti-judaicos, porque os protocolos dos sábios de Sião é um documento que foi surgido e forjado, na época do Kizar, da Rússia, contra os judeus, falando que o mundo tem uma conspiração judaica. Bom, ele vai falar também da cultura que vem do ócio. Aí tem o negócio, negar o ócio. E é importante o ócio, principalmente pela contemplação, o que é contemplar. E é importante que as pessoas tenham um momento de subjetividade, de vida interior, que faz com que elas contemplem o abstrato. Todas essas divagações, elas são muito importantes. uma pessoa iletrada que vive apenas intuitivamente, que não atingiu um estágio civilizatório, um estágio mais metafísico, até vamos dizer assim. Tem muita gente que fala que é o animal metafísico, são os primatas metafísicos, os orangotangos metafísicos, que são aquelas pessoas um pouco mais selvagens, que não adquiriram esse estágio civilizatório. E que vivem intuitivamente. Elas vão vivendo pela intuição e não desenvolveram ainda esse processo de contemplação. E a alta cultura exige que você saia do seu estado terreno concreto e se aventure por essa abstração, essa subjetividade. E quando o ser humano adentra esse mundo, principalmente o ócio é muito importante, através do ócio que ele consegue fazer isso, ele se torna mais elevado. E é daí que vem a virtude. A virtude vem exatamente disso. Ele vai falar, por exemplo, que na Bíblia Deus fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então o descanso foi importante, que foi até mencionado no sétimo dia o descanso de Deus que teria feito o mundo em seis dias. Tá certo? Bom, ele vai falar também dos frankfurtianos, do Theodor Adorno, que o Adorno não necessariamente criticou a cultura erudita, ele defendia a cultura erudita e criticou a cultura de massa. Essa cultura de massa seria tipicamente do capitalismo. Essa cultura do capitalismo, cultura de massa, que seria típica dos Estados Unidos, na época do jazz, do George Gainrich, que escreveu os Scandals, os Scandals da década de 20, Scandals, né? Que eram músicas de arranjos mais pobres, né? Que hoje se torna a música erudita, o jazz hoje é uma música não popular, né? Hoje nós evoluímos para uma música ainda mais, entre aspas, decadente do que aquela que o Adorno teria visto sobre o mundo cultural, né? O mundo editorial cultural, né? A cultura de massa, né? E essa cultura de massa, ela é típica dos Estados Unidos, que já mudou. Se a arte erudita, a arte clássica, não era mais... Perdia lugar para esses outros tipos de arte popular, é porque o próprio país também já havia mudado, né? Então é muito curioso isso que ele fala, né? Por isso que a alta cultura, ela importa muito, e ela é toda hora ameaçada pelo multiculturalismo. Ele vai falar da subjetividade, como eu tinha falado da cultura, que não necessariamente qualquer obra é passível de qualquer interpretação. As pessoas que veem um quadro, ou leem um livro, acham que o autor está deixando o livro aberto para a margem de qualquer interpretação, ou a pintura tem qualquer interpretação. Não! Na verdade, você tem uma intencionalidade do próprio criador, do próprio autor, que naquela obra, toda obra tem uma intencionalidade. Por mais que você possa abrir o leque para várias interpretações, você tem a interpretação, que é a interpretação original do autor. E isso cai por terra o relativismo, né? O relativismo não é todas as culturas em relação a outra, que surgiu praticamente o relativismo depois da teoria do Einstein, né? E ele vai influenciar muito nas ciências humanas, né? Então, tudo depende, se você olhar, de acordo com a lente da cultura. Mas tem coisas que são abomináveis, como a mutilação genitália das mulheres na África, o uso da burca e a violência contra a mulher no Oriente. São coisas que não dá para a gente relativizar pela cultura, né? Simplesmente relativizar, porque vai contra os próprios direitos humanos, né? Essa é a opinião do autor, né? Como eu disse, ele critica o Edward Said, né? Que é um autor de origem palestina, que faz um livro criticando o Ocidente de uma forma exógena, né? Da mesma forma que o Ocidente enxerga o Oriente de uma forma exógena, exterior, ele procurou de uma forma exógena criticar o Ocidente. E ele não nega os mitos, né? A importância do mito para a cultura. Daí eu separei uma parte para ler para vocês quando ele fala dos mitos. Contudo, mesmo na sua forma mais ateísta, a arte ocidental demonstra um grande respeito pelo mito, vendo-o tal como os trágicos gregos o viam, um veículo por meio do qual as verdades secretas da condição humana podem ser transmitidas em formato alegórico. Wagner, ou seja, o Richard Wagner, reescreveu os mitos germânicos e as lendas medievais, incorporando-os em obras de arte expressamente modeladas nas tragédias de Esquilo. Então, pegava a estrutura clássica, até dos épicos, né? E lançava esses mitos em forma desses contos, dessas formas épicas da literatura e, no caso do Wagner, a ópera, né? Desde então, tem sido comum entre os artistas representar a verdade espiritual da condição humana, utilizando-se de mitos antigos em formato de romance. Aí eu falo para vocês que eu li a Enéida num formato de romance, a Enéida do Virgílio, né? Do poeta Virgílio, que foi encomendada pelo Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma. Eu li ela em forma de romance e eu tenho um vídeo falando da Enéida aqui no canal, é só vocês procurarem. Aos poucos, a arte assumiu a tarefa de simbolizar as realidades espirituais que escapam ao alcance da ciência da religião. Dessa forma, à medida que a religião perdeu seu domínio sobre a imaginação coletiva, a cultura passou a parecer cada vez mais importante, sendo o canal mais confiável por meio do qual ideias éticas elevadas podem entrar nas mentes das pessoas céticas. Foi através da literatura que os ensinamentos religiosos entraram na mente das pessoas céticas, como ele está falando, através da arte. E por muito tempo a arte, até na Renascença, era uma arte que contava períodos bíblicos. Tem, por exemplo, que é a própria capa do livro, o Deus dando vida a Adão, que ele encosta o dedo no dedo de Adão, o Michelangelo na Capela Sistina, a Perspectiva, que tinha a Perspectiva, o próprio Leonardo da Vinci também. Então, todas essas técnicas que vêm depois da Perspectiva, na arte que superou a arte medieval, na arte da Renascença, que contava trechos bíblicos, passagens bíblicas, tem até a escultura de Davi, e tudo mais. Então, na verdade, você transmite a cultura pela arte, por isso que a cultura importa nesse livro para ele. E num outro livro dele, que ele vai falar, que ele fala que a beleza importa. Só que ele reconhece que a beleza, o culto à beleza, também pode produzir a barbárie, como no nazismo, por exemplo. Nazistas cultuavam a beleza e relacionavam aos doentes mentais, aos deformados, à arte moderna, porque era uma arte disforme, não era uma arte perfeita, clássica e tudo mais. e ele vai falar que a cultura também, ela não é propícia só de pessoas boas, não é porque a pessoa tem uma cultura, uma intelectualidade, que ela vai ser uma pessoa de caráter. Ele fala que tanto o Mao Tse Tung, o Hitler, o Stalin, o Lenin, eles eram pessoas cultas, e foram esses déspotas que nós conhecemos. Bom, e por fim, então, ele vai falar sobre a educação, do John Dewey, John Dewey, que foi um grande teórico da educação, que falava que a educação tinha que ser igualitária, e aí ele vai tecer uma crítica a essa educação igualitária, sendo que a educação deveria promover a alta cultura, a alta cultura propícia de uma elite, da alta burguesia e da aristocracia, mas que depois ela vai ser disseminada nos dias de hoje, e vai ter um grande fácil acesso. Olha como a internet evoluiu, as pessoas principalmente. Bom, eu vou terminar esse comentário falando do final do livro dele, no que ele fala sobre a humanidade e todos esses assuntos. Eu suspeito que a humanidade tenha entrado frequentemente em períodos como o nosso, em que a disciplina no julgamento e a procura do valor intrínseco diminuíram ou desapareceram. Quando isso aconteceu no passado, não ficou, todavia, nenhum registro, pois uma sociedade sem cultura perde a memória e perde também o desejo de se imortalizar em monumentos duradouros. Muito em breve, a barbárie assume o controle e a sociedade é varrida da face da terra, a ameaça das culturas estrangeiras na Europa, ameaçando a cultura ocidental. O que é interessante na nossa situação é que temos os meios tecnológicos para sustentar a nossa sociedade para além do momento em que ela poderá perder todo o sentido interno do seu valor e, portanto, perder a capacidade de se sustentar a partir do seu próprio reservatório inerente de fé. Essa é uma situação nova e nós deveríamos nos perguntar o que poderíamos fazer, em circunstâncias como essas, para garantir a sobrevivência da cultura. Então, o que podemos fazer para garantir a sobrevivência da cultura ocidental com uma islamização da Europa, com culturas de fora que ameaçam a Europa? A gente sabe que os europeus se expandiram para várias colônias e fizeram outras culturas desaparecerem também, só que hoje eles sofrem o contrário. E será que a cultura ocidental europeia vai desaparecer? Ele fala, então, que as verdadeiras culturas resistem ao teste do tempo. Vamos ver, então, se a cultura ocidental europeia não tem um despertar para a autopreservação frente a esses tempos obscuros e sombrios, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de literatura e filosofia e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!